E a Mega Sena pode pagar hoje 110 milhões de reais. Ê, Dudu! O que você ia fazer, hein, Dudu? Dudu, já jogou quantos jogos, Dudu? Três? Ê! Eu não joguei nenhum ainda, mas o Douglas Fernandes tá lá na loteria. Já jogou também? Olha, só três também, fez três joguinhos. Ainda não. Ainda não registrou, né? Ê, danado. Como é que tá aí, Dudu? Estou vendo que tem uma fila de gente aí pra jogar. Olha, boa noite pra você, Branquinho. Boa noite pro pessoal de casa. Todo mundo aí fica entusiasmado com essa bolada de 110 milhões de reais que serão destinados hoje para um ou mais ganhadores da Mega Sena. E aqui, nesta loteria, a movimentação é bastante intensa, viu? Toda hora as pessoas chegam, vão ali, pegam o bilhetinho pra poder aqui registrar os jogos. Todo mundo aqui muito ansioso, porque o sorteio acontece daqui a pouco, às 8 horas da noite, né? Lá em São Paulo, né? E todo mundo logo fica sabendo quem será o ganhador. Agora, Branquinho, você sabe que 110 milhões daria assim. Se você não colocasse nada na poupança, não fizesse nada, 110 milhões corresponde a 90.800 salários mínimos. Agora, se você pegasse isso e dividisse, também não colocasse nada aí pra poder correr juros, nem comprar nada, 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 você teria aí 115 mil reais durante 80 anos garantidos pra você poder gastar. Só que você tem que gastar com responsabilidade e também tem que saber gastar e investir o dinheiro, porque senão você perde tudo, né? Então, eu chegar aqui com a apostadora aqui, tá já imaginando o que pode fazer com 110 milhões? Ainda não. É muito dinheiro, né? Mas a primeira coisa que faria, todo mundo já pensa... A dívida primeira. Ah, mas isso aí paga de boa, né? Fazer uma viagem pra descansar. É, isso é mesmo. Se não souber também, acaba perdendo tudo, né? Rápido, rápido, muito rápido, acaba rápido. Mas a cabeça começa a viajar muito do que pode ser feito. É verdade, verdade. Não vou falar muito não, mas é verdade. Gostei da máscara dela, tomara que venha. Já temos dois ganhadores. Vou perguntar pra senhora aqui também. O que a senhora faria com 110 milhões de reais? Eu investiria. Investiria pra dobrar. Eu investiria o dinheiro pra dobrar. É, porque aí dá pra muitas gerações passarem o resto da vida bem, né? Ah, eu já ouvi falar de muita gente que ganhou e perdeu tudo, né? Porque saiu gastando desenfreadamente. Então, eu investiria. Obrigado pela atenção. Mais um. Pode pôr ela na fita também? Então, tudo bem. Três aqui. E daqui a pouquinho tem um economista que vai dar dicas do que fazer com essa bolada. E ela falou uma coisa interessante, porque se você não souber usar esse dinheiro, tem ganhador aqui em Goiânia, que eu fiquei sabendo, ganhou 30 milhões, branquinho. Perdeu tudo, sabe em quantos anos? Três anos, não tinha mais nada, viu? Isso aí было mais nada, viu?